Fala guerreiro, fala guerreira, seja muito bem-vindo, já chega a se inscrever no canal, já chega a deixar o seu like, se você curte os meus conteúdos, os vídeos que eu trago aqui pra vocês, as informações, se você se sente beneficiado com essas informações, deixa o seu like, tá? Isso ajuda o nosso canal a crescer e também se inscreve no nosso canal, que só você ainda não é inscrito, tá aí assistindo os meus vídeos, mas ainda não tá inscrito, né? E nesse vídeo eu queria comentar uma pergunta que foi enviada em um dos vídeos anteriores aqui do canal, que o jovem perguntou assim, entende? Existe uma diferença de foco entre o militar e o civil que faz com que o militar tenha mais facilidade de passar em outros concursos públicos, né? Porque essa foi a pergunta do guerreiro, né? Porque realmente existem muitos militares formados na ESA, formados na AMAN, formados no IME, que tiveram uma formação temporária, ou seja, que foram cabos, que foram soldados, que foram sargentos oficiais temporários, tá? Que passam em outros concursos públicos, sejam concursos militares, concursos municipais, estaduais ou federais, e realmente eu achei muito interessante a pergunta dele, né? Mas eu não acho que seja uma característica particular dos militares, eu não acho que o militar tenha uma facilidade, por ser militar, de passar em concursos públicos, tá? Eu não acho que seja inerente ao militarismo. Lógico, a gente aprende diversas coisas na nossa formação militar, principalmente quem tem uma formação de carreira, né? Você aprende várias coisas que te ajudam em muitos aspectos na sua vida, tá? Aspectos pessoais, profissionais, a disciplina, cumprimento de horário, cumprimento de missão, né? Você se abnegar, você abrir mão de prazeres momentâneos para atingir coisas maiores, tudo isso a gente tem enraizado no nosso caráter, na nossa personalidade durante a formação militar, tá? Mas eu acho que essa questão de passar em outros concursos públicos tem muito a ver com você ter o seu primeiro sucesso. Então, por exemplo, quando você é aprovado, qualquer pessoa, seja militar, seja civil, quando você é aprovado num primeiro concurso, tá? Seja ele qual for, eu acho que fica mais fácil o seu caminho para você ser aprovado em outros concursos. Por quê? Porque você já pegou o jeito, porque você já vem de um ritmo de estudos, porque você de repente já tem uma boa base, porque a sua confiança, a sua autoconfiança já aumentou para caramba, você percebe que, cara, eu sou capaz de passar um concurso, não tem nenhum bicho de sete cabeças, tá? Então, eu acho que, lógico, a formação militar, ela traz diversas características que vão te ajudar, tá certo? Vão te ajudar muito. Eu sempre falo que, como empreendedor, hoje, muitas coisas que eu aprendi como militar me ajudam para caramba, né? A minha disciplina, a minha capacidade de me comunicar, a minha capacidade de liderar e trabalhar com outras pessoas. Tudo isso, cara, eu aprendi no militarismo, me ajudam para caramba, hoje em dia, como empresário, como empreendedor, tá certo? Mas eu acho que, no caso de passar em outros concursos públicos, tá? Eu acho que você, tendo o seu primeiro sucesso, isso vai te ajudar demais, isso vai te ajudar muito para que você alcance outras aprovações. São diversos aí, né, os casos de pessoas que passam em concursos, o cara passa na polícia militar, depois ele passa na polícia federal, depois ele passa para o auditor da Receita Federal, ou seja, ele vai galgando aí diversos postos dentro do funcionalismo público, tá? Então, é importante que você entenda também que os primeiros passos, tá? Eles são sempre mais difíceis, então, provavelmente, passar no seu primeiro concurso vai ser o degrau mais difícil, depois que você passa no primeiro, tudo que eu falei para você, na sua autoconfiança vai aumentar, você vai já ter uma boa base e por aí vai, beleza? Então, é importante que você entenda que você não pode desistir, não pode sucumbir no primeiro passo, tá? Então, o primeiro passo é o mais difícil? Beleza, então, enfrenta ele, tá? Enfrenta ele que, certamente, vai valer muito a pena, vai valer muito a pena e você vai sentir facilidade em atingir outros degraus. Agora, também tem, pessoal, o segundo ou o outro lado da moeda, né? Pessoas que, após terem a sua primeira aprovação, elas se acomodam, tá? Então, tem muito isso também. Então, não ache que, ah, porque eu fui aprovado num concurso, eu vou ter facilidade em passar em outros concursos automaticamente, tá? Não necessariamente é assim que funciona, tá certo? Você vai ter que manter, como a gente fala no jargão militar, né? Você vai ter que manter a sua impulsão no ataque, você vai ter que entender que o que te fez passar naquele primeiro concurso não necessariamente vai ser o que vai te fazer passar em outros concursos, né? Como o Érico Rocha, que é um cara que eu sigo muito aí no empreendedorismo digital, ele fala, né? Que o que você fez para chegar até aqui não necessariamente vai ser o que você vai ter que fazer para chegar no próximo passo, tá? Então, leve em consideração todas essas informações que eu te passei e entenda que o primeiro passo é sempre mais difícil, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado, não deixe de deixar o seu like, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixe aqui o seu comentário que você achou desse vídeo, tá bom? Fala a missão e até a próxima. Tchau, tchau.